e fala galera beleza estamos de volta aqui na arquitetura digital e no juntamente com o grupo devprojetos.com.br galera e hoje vamos falar como fazer projetos 3d aliás como ser um artista 3d né para quem tá na área e sabe que artista 3d ele pode trabalhar em várias áreas das artes gráficas né e até nas artes de games né por exemplo a fazer cenários fazer personagem entre outras coisas tá mas para isso galera a gente tem que seguir alguns passos e vou dizer desde já que são passos bem árduos até porque nós somos brasileiros e aqui é como somos de um país terceiro mundo somos de valores desvalorizados por vários vários motivos então a gente tem que mostrar com o nosso trabalho no dia a dia principalmente na arte 3d tá divulgando muito nosso trabalho mostrando para o mundo e para quem para as empresas que trabalham com esse rão que a gente também sabe fazer muita arte 3d ea gente sabe disso que até a gente hoje em dia a gente tem brasileiros trabalhando na pixar na empresas grandes né na disney trabalhando empresas grandes fazendo modelos 3d tanto de personagens quanto cenários entre outras coisas tá eu vou dar algumas dicas aqui para quem tá iniciando no ramo do 3d porque eu vejo muita gente é começando e já desistindo né isso é complicado porque não é uma coisa tão difícil também não é uma coisa tão fácil mas com muito trabalho e árduo é muito trabalho árduo né você vai a gente vai conseguir chegar lá tá ok bom se você já tá gostando do vídeo já deixa seu gostei tá aí no vídeo já deixa já se inscreve no canal para ajudar a gente continuar divulgando e deu uma olhada no nosso canal a gente tem várias dicas de projetos né a gente trabalha mais com projetos de maquete eletrônica então a gente tem mais bastante projetos para trabalhar aí beleza já vamos aqui para o primeiro top bom galera primeiro toque tópico é tem afinidade com programas né obviamente que para você ser um artista 3d você tem que saber mexer com vários programas né é eu sempre digo para os meus alunos que nunca se prendam um programa só né eu dou o curso de de sketch up o curso de 3ds max na aqui no na escola e no escritório né mas eu já desde já eu falo para os meus alunos não se prender por exemplo só o 3ds max que é muitas empresas ou em muitas áreas 3d o pessoal só trabalha com ele né mas não se prenda só ele porque algumas empresas gostam muito de usar outros programas como maia por exemplo né que já é mais voltada para modelagem 3d mesmo né e também tem o rinoceros também que é voltado é mais para a produção de produtos né o design de produtos né mas aí também já é uma área do 3d para você trabalhar fazer impressão de 3d o rinoceros é muito bom para isso né e usei branche aqui que é um programa que é pouco conhecido pelo pessoal aí do 3d mas é bastante útil para fazer personagem por exemplo fazer modelagem de personagem é muito interessante como você trabalha com o zbrush né como se se eu tivesse fazendo uma massa no 3d então procure conhecer outros programas e tem o sketch up que é o queridinho de todo mundo aí porque ele é simples de usar então para quem está começando é ter a satisfação de aprender um programa 3d já basicamente é saber usar o programa é muito bacana né e isso já ajuda você a fazer o programa funcionar direitinho tal e você já se anima a ver os seus processos de 3d pronto as suas renderizações prontas entre outras coisas né então essas dicas aqui essa dica que ela é bem simples não foque somente no programa aprenda um aprenda o outro paralelamente e consequentemente vai adaptando o serviço de de cada um as ferramentas de cada um é importa para um usa no outro procure sempre tá trabalhando esse processo de aprendizagem com todos os programas esse aqui são alguns principais né programas de modelagem 3d né mas tem vários tem inúmeros programas aí tá ok o próximo tópico aqui desenhar também faz parte bom galera obviamente que não precisa você saber desenhar para ser um artista 3d afinal você vai desenhar no computador ok mas se você já sabe desenhar você sai muito na frente do dos outros é das pessoas que não sabem desenhar porque você tem é você acaba aprendendo o processo de profundidade de detalhamento de cada projeto 3d tá eu vou falar de maquete eletrônico porque é com que eu trabalho né é eu sempre antes de desenhar de começar a minha maquete 3d eu faço um rascunho em perspectiva ou isométrica um rascunho mesmo eu pego um papel e desenho no lápis aqui e tal eu quero a minha profundidade assim x e y por quê porque quando eu tiver modelando eu vou saber basicamente escalonar o meu projeto de forma que ele não fique distorcido então desenhar é importante né muita gente fala que não precisa saber desenhar até para ganhar alunos ganhar processo é importante você saber desenhar claro se você não sabe não desista não é por isso que você não vai conseguir desenhar o 3d você vai conseguir você vai conseguir trabalhar na área 3d porém a sua dinâmica de criação de cenas de personagem vai ser um pouco diferente talvez até um pouco mais demorada que um cara que sabe desenhar isso não quer dizer que você não vai conseguir fazer o seu desenho ou sua maquete sem problema né para quem faz coisa mais simples como móvel por exemplo saber desenhar é de menos né você vai pegar só as medidas ali projetar mas saber desenhar é interessante para você aprender profundidade formas é rascunhos e medidas e escalas e é interessante sim tá é eu tenho muito mais facilidade de ensinar para alunos que sabem desenhar por exemplo porque eles aprendem muito mais rápido uma ferramenta é que eles por exemplo fazem na mão e quando eles fazem no computador eles falam caramba é isso aqui é igual desenhar então para ele ele entende mais rápido e mais fácil tá ok mas vou lembrar de novo isso não quer dizer que você não consiga trabalhar se você não souber desenhar vai saber vai saber trabalhar assim tranquilamente porém vai ter um pouco mais dificuldade para aprender algumas ferramentas mas vai seguir é adiante certinho sem problema bom agora aqui galera é uma coisa meio delicada de falar né que é a divulgação do trabalho sempre quando a gente começa a fazer qualquer projeto de vida a gente no início a gente tem medo de divulgar o nosso trabalho de mostrar para as pessoas achando que a gente vai ter críticas negativas pessoas não gostar é que tá feio entre outras coisas mas na verdade você tem que fazer exatamente ao contrário tá você fez o seu primeiro trabalho meu amigo divulga para todo mundo mostra para o mundo que você acabou de fazer aquele trabalho porque eu digo isso porque isso vai vão gerar críticas é do seu trabalho que vão te trazer é formas de você melhorar o seu trabalho né e quando você não divulga você fica meio que perdido dentro do só do seu estilo de poder projetar no seu estilo de desenhar no seu estilo de modelar né e não é bom ficar preso só no seu estilo né procure outros estilos quando você faz a divulgação uma pessoa legal uma pessoa mais profissional olha dá uma crítica se você souber absorver essa crítica e melhorar por exemplo no próximo trabalho você melhor nesse ponto é super interessante fora que divulgar o seu trabalho é interessante porque lá no início eu disse que as empresas têm que ver o seu trabalho então assim se você tem por exemplo um portfólio né de imagens de maquetes de 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 personagens isso é super interessante porque as pessoas vão ver que você trabalha diariamente com esse produto mas aí você perguntar mas se eu tiver uma empresa tal mesmo se você não tiver uma empresa com como provavelmente aqui no brasil não está porque ainda é uma área muito restrita e você tem que que tem em mente que o seu trabalho tem que estar sendo divulgado né divulga sem problema fez uma imagem x divulga fez uma imaginação divulga fez um personagem x divulga porque coloca lá imagem no facebook né e algumas plataformas que nem tem na internet né pra pra divulgar a imagens por exemplo né de personagem de internet ou de outras coisas né umas das mais e mais bacana de você fazer ela obviamente a rede social né que você pode por exemplo no pinterest criar uma página só de personagens e lá você divulga os seus personagens por exemplo na área 3d na área gráfica tá o facebook tem uma fanpage lá só de 3d fale sobre o assunto comente dicas é faça seus personagens divulga lá monte uma história com seus personagens né as pessoas começam a se interessar por ele né é uma forma de divulgar o seu trabalho né crie roteiros né pequenos roteiros né com sua com seu personagem ou com a sua maquete 3d por exemplo é é crie histórias que a sua maquete a sua maquete 3d é entre outras coisas no tablet a mesma coisa né crie conteúdo com as suas imagens porque é isso vai te dar força tanto profissional como dia de divulgação para você aparecer no mercado de trabalho beleza galera e obviamente né destaque o seu talento mostre para o mundo que você sabe fazer isso é primordial tá não deixe é que as pessoas é critiquem o seu projeto tá aliás criticar todo mundo vai né não não deixe que as pessoas diminuam né faça os seus projetos e se a pessoa criticou próximo projeto faça melhor se ela criticou de novo vá fazendo porque a vida dela é te criticar tá as pessoas vão te criticar no seu trabalho 3d obviamente no seu trabalho no seu personagem vai dizer que o seu personagem não é feio entre outras coisas isso faz parte tá e a última dica aí é crie um site tá de do de portfólio que o site com seus com seus projetos tá tem um site é com seus projetos isso vai até te ajudar por exemplo que você por exemplo você criou um site e colocou todas as imagens nesse site a partir desse site você cria links né é você cria links das suas imagens aí a partir daí você pode jogar nas redes sociais a pessoa lá na rede social clicou na sua imagem vai para o seu site vai ver todo o seu trabalho isso é o portfólio tá então crie esse portfólio mesmo com as suas imagens iniciais é procure mostrar o seu trabalho que é muito importante para quem trabalha na área 3d para quem tá iniciando tá beleza galera pessoal eu espero ter ajudado bastante tá foram alguns tópicos básicos de de 3d foi como eu comecei e quando eu comecei eu tive muita dificuldade de divulgar o meu trabalho de saber como lidar com as críticas de saber de como lidar com os projetos que podemos usar e a gente está com um canal aqui exatamente para ajudar as pessoas a trabalhar esse lado do projeto beleza bom pessoal eu vou ficando por aqui valeu falou até mais